Quero aqui começar, meus amigos, e sobre a insegurança. Segurança que está, graças a Deus, melhorando e pode ser que um dia vire segurança em nosso município. Pedir aqui aos meus colegas que a gente não deixe de reivindicar aqui a segurança do nosso município, porque a partir do momento que aqui toda a sessão a gente batia, foi o senhor prefeito se viu na obrigação de fazer alguma coisa e melhorar. Que eu não vi essas coisonas todas não, mas realmente esse final de semana veio aí a CPI Norte, o raio, mas que eles possam vir, senhores vereadores, não só um dia, uma noite, uma tarde. Que eles venham realmente como foi bem aqui no São Bendito, foi conseguido o raio para lá, para ficar lá 24 horas, que o nosso município também merece, que o nosso município é o centro aqui dessas cidades e é a única que não tem uma delegacia e nem tem um delegado. Você vai aqui em Poeiras, tem uma delegacia, tem um delegado 24 horas, você vai em Vajoda, tem uma delegacia, um município muito menor do que o Ipú, tem uma delegacia e tem um delegado, você vai em Guaraciaba, tem uma delegacia e tem um delegado, você vai em São Bendito, tem uma delegacia e tem um delegado, e o nosso município de Ipú está tão desprestigiado desse jeito. Por que é que o nosso município encontra nessa situação? Quer uma parte, colega? Pois não, Renato. Eu quero aqui me associar às suas palavras e dizer também que o mais importante também na nossa cidade, Renato, é aumentar o efetivo dos policiais. Quero parabenizar o trabalho das polícias militares na nossa cidade, mas tem que aumentar o efetivo, porque são quatro policiais por dia e é muito pouco para a nossa cidade. A carência é muito grande. E quanto não tiver essa força do gestor, dos deputados, do governo, tem que ter aqui um pilotão na nossa cidade. E aí isso era para ter acontecido há muito mais tempo aqui, porque o Ipú é muito grande e são pequenos policiais, são muito poucos o efetivo dele. E nós temos que se unir, é que venham policiais, como você acabou de dizer, que o Raio venha para cá para ficar. Tendo um pilotão aqui com 30, 20 homens, já é um reforço muito grande. A luta maior tem que ser, Renato, é procurar o efetivo de mais policiais para a nossa cidade, mais segurança. Obrigado, deputado. Com certeza, com certeza. Esse município teve aí, esse final de semana, teve o CPI Norte aí, deu uma acalmada grande em nosso município, mas que venha para ficar, que aumente, como você disse aí, o efetivo. Os bandidos só querem moleza. Na hora que vem o efetivo aqui, o aumento do efetivo, duas, três viaturas rondando o nosso município, eles vão para outro município. E não são quatro policiais, não, só são três. Porque domingo, ali no Buqueirão, teve um cara lá deitado no chão e o pessoal pensava que era um assalto lá e foi ligado para o destacamento aqui da polícia. Tinha ido dois policiais em Poeiras dar um reforço lá e só tinha ficado um no quartel lá. E esse mesmo que tinha ficado não podia sair porque não podia deixar o destacamento só. Aqui, a nossa guarda municipal, que se também fosse valorizada, ajudava muito em nosso município. Mas, ao contrário de ser ajudado, os guardas de nosso município têm o pior salário do estado do Ceará. Assim, fui repassado pelo guarda, que é o pior salário, o salário mais baixo do estado do Ceará se encontra no município de Ipú. Fui também essa semana fazer uma visita em vários ônibus aí do município que levam os jovens, futuro do nosso país. E alguns ônibus, meus amigos, se encontram em estado deplorável, colega Alzafran. Os ônibus, alguns, não vou dizer que são todos porque só vi dois, são em estado deplorável. O ônibus daquele ali não é onde levar o futuro do nosso, principalmente o futuro do nosso município. Assim também como algumas ambulâncias, colega Alzafran, você que faz parte da saúde, está em estado que tem que ir urgente para uma oficina, para um conserto, porque é inadmissível que uma pessoa que já vai para Fortaleza ou para Sobral, adoentado, entre em uma ambulância daquela, suja de sangue, suja de vômito, pneu liso. É inadmissível a situação dessa, que já está doente aí é capaz de pegar várias outras doenças. Eu peço aqui a vocês que fazem parte da gestão, que olhem, sei que todos vereadores aqui, mesmo de situação, mas querem o bem do nosso município, todos querem é o bem, o desenvolvimento do nosso município. Quero aqui falar dos dois projetos de lei que dei entrada nessa casa ontem. Um é pedir ao senhor presidente, que até lei aqui já nessa casa foi votada por unanimidade por todos os três vereadores na gestão passada, que é as sessões itinerantes, que o povo dos distritos, das localidades, precisam acompanhar o nosso trabalho. Vamos cumprir, senhor presidente, essa lei. Pelo menos uma vez no mês, vamos fazer essas sessões itinerantes para participar esse pessoal da localidade, dos distritos, ver o nosso trabalho, participar, para ver se eles mudam o conceito do político. Eu peço à vossa excelência que olhe com bons olhos essa situação. E o outro aqui é que se acabe aqui o recesso do mês de julho, dos vereadores, porque o povo do município, o povo do nosso município, principalmente o povo mais carente, não pode passar 30 dias sem as reivindicações dos senhores vereadores, porque aqui nós representamos todos os municípios de Ipú. Nós somos os verdadeiros representantes da população ipuense. Então, acredito que não possa passar 30 dias esse município sem ter aqui esses debates, sem ter essas reivindicações. E o mais é só agradecer a todos pela atenção, que Jesus nos dê uma excelente Semana Santa e nos proteja de todo o mal. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.